Muito bem, agora a gente vai falar, Prisco, sobre, na segunda-feira, começa, já estamos com uma convidada especial, a advogada, sobre os mutirões da Selesc. Exatamente, o dia não é o primeiro, a Selesc já fez, já tomou iniciativas parecidas como essa e a nossa entrevistada de hoje é a advogada Miriane Heidrich. Satisfação tê-la aqui, Miriane. Isso é para tentar levantar recursos aí que estão represados de atrasos e tudo mais, inclusive no campo judicial. Se puder dar um panorama do quadro, boa tarde. Certo, boa tarde, Prisco, é um prazer estar aqui. Satisfação é nossa. Obrigada. A Selesc é parceira do Tribunal de Justiça já no terceiro ano da edição da Semana Nacional da Conciliação. Tudo organizado pelo Tribunal de Justiça, a Selesc atuará em dois pontos de atendimento. O primeiro funcionará no Largo da Alfândega, com a nossa unidade móvel, com projetos de divulgação e orientação aos nossos consumidores. E o segundo posto de atendimento será no Tribunal de Justiça, nas dependências do Tribunal do Júri, onde acontecerão as mesas de conciliação e a Selesc, através de seus atendentes, uma estrutura montada com dez postos de atendimento, receberá os seus consumidores que estiverem com dívidas para com a Selesc, para conciliar. Isso começa na segunda-feira. Na segunda-feira. E qual é a inadimplência em termos de valor? Hoje a inadimplência da Selesc é medida mês a mês. Fechamos em outubro de 2017 com um valor de 584 milhões de reais. E qual é a expectativa de recuperação em torno desse valor? A expectativa de recuperação em torno desse valor sempre depende dos consumidores nos procurarem e poderem adimplir as parcelas pagas. Doze parcelas até? Doze parcelas. Esse ano a Selesc, através da diretora e colegiada, conseguiu um benefício um pouco melhorado. Estaremos trabalhando com os valores isentos de juros e multas, um parcelamento de até 12 vezes, uma entrada de 15% no ato, no qual o nosso consumidor já sai com o boleto para pagamento. Isenção de juros e multas? Isenção de juros e multas. Perfeito. De todo o período que ele aderir ao acordo. Agora, tu me informavas que no ano passado a Selesc conseguiu levantar quase 3 milhões com base em 441 acordos extrajudiciais. Extrajudiciais. Como aconteceu o ano passado? O Tribunal de Justiça nos proporcionou essa semana... É um processo validado e respaldado pelo Judiciário. Pelo Judiciário. No local físico do Tribunal de Justiça funcionam os atendimentos, lá são feitos os acordos e são assinados pelo juiz de plantão, que lá trabalha com a gente a semana inteira. E isso atende, evidentemente, todo o Estado catarinense. Sim. Esse ano funcionará da seguinte forma. O mutirão da conciliação promovido pelo TJ, ele é a nível estadual. Sendo que as mesas de conciliação, elas acontecem somente aqui em Florianópolis, por conta do espaço e da chancela do Poder Judiciário para poder estar assinando. Sendo que nossos consumidores que estiverem na capital ou tiverem uma dívida grande e tiverem interesse, poderão nos procurar na capital, sendo ele unidade consumidora de qualquer lugar do Estado, porque a gente terá acesso ao sistema e poderá fazer também a conciliação para estes casos. Ok, Miriane. Muito grato pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E que a empresa tenha sucesso nessa empreitada. Assim esperamos. Tá bom? Um grande serviço. Obrigada, Miriane. Obrigada pelas informações.